Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo para o canal. Desta vez vamos fazer aqui uma espécie de sumo, um smoothie, feito na nossa bimbi. Os ingredientes que vamos utilizar são 100 gramos de morango, meio limão descascado, vamos utilizar também 100 gramos de açúcar, uma laranja descascada, 50 gramos de água e os 50 gramos de água no final, se vocês quiserem um sumo mais espesso ou mais líquido, vai variar. Se vocês querem mais líquido, tem que depois botar mais água no final. Se quiserem manter o coelho mais espesso, deixam ficar assim só com 50 gramos. Vamos necessitar um mango, neste caso eu vou usar um mango que tinha congelado no frigorífico e vamos usar também 8 pedras de gelo, das grandes de preferência. Vamos iniciar juntando todos os ingredientes dentro da nossa bimbi. Vamos fechar o copo e vamos programar a 30 segundos, velocidade 5. Uma vez que o tempo termina, de seguida vamos programar 2 minutos, velocidade 10. Uma vez terminado o processo de 2 minutos, é só servir neste caso, eu tive que botar mais 50 gramos de água porque como estava o mango estava congelado e os morangos também, pois estava a ficar com uma consistência bastante dura, por isso é que tive que anadiar mais 50 gramos de água. Agora vocês, dependendo do gosto de cada pessoa, se pode colocar mais água ou não, neste caso, para mim acho que assim é suficiente, porque não vale a pena colocar mais água. E bom, este é o resultado final dos nossos smoothie de frutas, neste caso de morango, manga e laranja. Espero que vocês gostem e desfrutem desta receita. Tchau, tchau.